Música Eu gosto porque tem muitos livros da gente ler, vai ser importante pra gente aprender mais a ler e escrever. Música É um imenso prazer a gente receber o governador Flavidino aqui na nossa unidade e comemorar com ele essa grande quantidade de atendimentos que não é tão vista em todas as unidades. Fizemos a inauguração do Mais Asfalto, também do Viva, da unidade do Viva, nós já ultrapassamos 50 unidades, eram apenas 5. Com isso nós geramos acesso à cidadania, benefícios econômicos pra região. Música